E essa é da minha autoria menino, mas é bom demais O gatinha você é linda, é linda, pede mais Os teus olhos me fascinam, o teu corpo me atrai Quando eu te vejo me dá, meu tesão você diz A minha curtinha me acelera o coração Me chama lá, não faz perguntas, contou a mim É claro que tô, minha gostosinha Me pego de junto, te lando todinha Eu faço de você, minha laranjinha Me pego de junto, te lando todinha Eu faço de você, minha laranjinha Ai gatinha, ai gatinha Do jeito que você faz ainda vai matar o pai Ai gatinha, ai gatinha Do jeito que você faz ainda vai matar o pai O gatinha você é linda, é linda, pede mais Os olhos me fascinam, o teu corpo me atrai Quando eu te vejo me dá, meu tesão você diz A minha curtinha me acelera o coração Me chama lá, não faz perguntas, contou a mim É claro que tô, minha gostosinha Me pego de junto, te lando todinha Eu faço de você, minha laranjinha Te pego de junto, te lando todinha Eu faço de você, minha laranjinha Ai gatinha, ai gatinha Do jeito que você faz ainda vai matar o pai Ai gatinha, ai gatinha Do jeito que você faz ainda vai matar o pai Ai gatinha, ai gatinha Do jeito que você faz ainda vai matar o pai Eu faço de você, minha filha Eu sei que você fala por aí que não Me jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Era só assim uma distração O meu corpo era boa diversão O nosso combinado era não ligar E tá sentindo falta da cama amarrotada As roupas pela sala Feiro de amor no ar Feiro de amor no ar Caiu na madrugada Fiu que tá errada, tá desesperada Outra pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Me jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Era só assim uma distração O meu corpo era boa diversão O nosso combinado era não ligar E tá sentindo falta da cama amarrotada As roupas pela sala Feiro de amor no ar Feiro de amor no ar Caiu na madrugada Caiu na madrugada Fiu que tá errada, tá desesperada Louca pra me encontrar Que não bebe, vem me procurar Jardão Iwana Pedindo gravação E gravando Alô, Cuspide e ruga Alô, Ramona 5, 5 Pissabar em São Paulo A de uma semana eu tô te levando E você dá e me aprendi E quando o mensagem vocês vão me ensinar E você não responde Fica mais do que a batida E o tempo é fácil de estar Desde o jeito que você vai acabar E acabar com a minha vida Acordou com o do mar O dia uma rodada E olha pra me se amar O destino a de uma cerveja Hoje não tem saída Mas pra saída de fazer Ah, a luta nunca faz O dia uma rodada E olha pra me se amar O destino a de uma cerveja Hoje não tem saída Mas pra saída de fazer Ah, ah, ah Mais do que a batida E você dá e me aprendi E quando o mensagem vocês vão me ensinar E você não responde Tem que mais do que a batida E o tempo é fácil de estar O destino a de uma cerveja E a batida E a de uma cerveja Alô, dono do bar O dia uma rodada E olha pra me se amar O destino a de uma cerveja Hoje não tem saída Mas pra saída de fazer Ah, ah, ah Alô, dono do bar Alô, Ramona 5x5 Pissabá Em São Paulo Já teve banda Lança nova E é pra todas as meninas As quebrava de verdade Vem na coreografia Vai só de sacanagem Vem na fuleiragemzinha Vai só de sacanagem Vem na fuleiragemzinha Vai só de sacanagem Vem na fuleiragemzinha Tu manda, tu vai pra baixo O pedido vai pra cima Então bunda pra baixo Bunda pra cima Olha que bunda pra baixo Bunda pra cima Bunda pra baixo Bunda pra cima Bunda pra baixo Certa, 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 vai Certa, 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 certa E certa, 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 certa Porra, vai E certa, 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 certa Ganteu e banda lança a bola E é pra todas as meninas As quebraba de verdade vem da coreografia Vai só de sacanagem na puleira Gizinha vai só de sacanagem Vai só de sacanagem vem da puleira Gizinha vai só de sacanagem Da puleira Gizinha o seu mandato vai pra baixo O pedido vai pra cima o seu mandato vai pra baixo O pedido vai pra cima então bunda pra baixo Bunda pra cima olha aqui bunda pra baixo Bunda pra cima Baby alô Oi nego Tudo bem contigo? Tudo bem Só liguei pra te avisar E tu vai Senta e tu vai Senta, 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 senta vai E senta, 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 tu vai sentar, vai E senta, 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 vai E senta, 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 por E senta, 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 vai É pra tocar no clareidão Bora, F, produções Bora, F, viram gravações, gravando tudo ao vivo Isso é Jadel e Banda de Milton Brandão Pra apaixonar os corações No começo eu entendia, mas era só cama, não tinha Amor Lembro quando você dizia Vou desligar porque ela chegou E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo Coração nunca mais aceitando Só metade do seu te amo Era uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante Mas na verdade é que amante Não quer ser amante Era uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante Mas na verdade é que amante Mas na verdade é que amante Não quer ser amante E no começo eu entendia, mas era só cama, não tinha amor Lembro quando você dizia, vou desligar porque ela chegou E a gente foi se envolvendo, perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando, só metade do seu te amo Era uma ciumeira atrás da outra, tem que dividir seu corpo e sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante, mas na verdade é que amante não quer ser amante Era uma ciumeira atrás da outra, tem que dividir seu corpo e sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante, mas na verdade é que amante não quer ser amante Era uma ciumeira atrás da outra Fora o Jardel nas teclas Jardel e banda Essa não é a primeira vez que eu descobri essas mentiras Mas é a última vez Tô saindo da sua vida Só com a passagem de ida Pra terra do ex É vivendo e aprendendo Amando e sofrendo Coração fazendo papel de fogo Eu não vou descontar o que você fez Deixa a vida dar o troco Eu posso chorar mas não volto Bebo mas não ligo Já bati o pé tá decidido Choro mas não volto Bebo mas não ligo Brinco com quem quiser Só não comigo Choro mas não volto Bebo mas não ligo Já bati o pé tá decidido Choro mas não volto Bebo mas não ligo Brinco com quem quiser Só não comigo É paixão demais Agora firmindo gravações É de Milton Brandão Essa não é a primeira vez que eu descobri suas mentiras Mas é a última vez Tô saindo da sua vida Só com a passagem de ida Pra terra do ex É vivendo e aprendendo Amando e sofrendo Coração fazendo papel de fogo Eu não vou descontar o que você fez Deixa a vida dar o troco Eu posso chorar mas não volto Bebo mas não ligo Já bati o pé tá decidido Choro mas não volto Bebo mas não ligo Brinco com quem quiser Só não comigo Choro mas não volto Bebo mas não ligo Já bati o pé, tá decidido Choro, mas não volto Bebo, mas não ligo Brincar com quem quiser, só não comigo Deus está comigo, por onde eu ando Por onde eu vou, eu não corro o perigo Eu sou o mensageiro do amor Deus está comigo, por onde eu ando Por onde eu vou, eu não corro o perigo Eu sou o mensageiro do amor Eu agradeço tudo que ele faz Ele é meu rei, ele é meu pai Ele criou as maravilhas do mundo Meu Deus é tudo, ele é demais Eu agradeço tudo que ele faz Ele é meu rei, ele é meu pai Ele criou as maravilhas do mundo Meu Deus é tudo, ele é demais E nunca diga que você tem problemas Diga os seus problemas que você tem um Deus Ele é o nosso pai É o filho, é o Espírito Santo É água cristalina, você pode beber E nunca diga que você tem problemas Diga os seus problemas que você tem um Deus Ele é o nosso pai É o filho, é o Espírito Santo É água cristalina, você pode beber Obrigado, meu Deus Obrigado, meu Deus Tchau Bora, meu parceiro cabeção Eita, menino Minha sogra não presta, me chamou de vagabundo Eu gosto da minha sogra do outro lado do mundo Minha sogra não presta, me chamou de vagabundo Eu gosto da minha sogra do outro lado do mundo Minha mulher, ela é uma boa pessoa Mas tem uma coisa que está me incomodando É a malvada que diz que é mãe dela Se eu faço qualquer coisa, ela já está me escolhendo Minha sogra não presta, me chamou de vagabundo Eu gosto da minha sogra do outro lado do mundo Minha sogra não presta, me chamou de vagabundo Eu gosto da minha sogra do outro lado do mundo Sogra do meu vizinho amanheceu, mostra no prato Enfim dele enterrar, ele jogou Foi no mato ainda, diz pra todo mundo Que enterra, perda é gato Minha sogra não presta, me chamou de vagabundo Eu gosto da minha sogra do outro lado do mundo Minha sogra não presta, me chamou de vagabundo Eu gosto da minha sogra do outro lado do mundo Minha sogra não presta, me chamou de vagabundo Eu gosto da minha sogra do outro lado do mundo Minha sogra não presta, me chamou de vagabundo Eu gosto da minha sogra do outro lado do mundo Minha mulher, ela é uma boa pessoa Mas tem uma coisa que está me incomodando É a lavada que diz que é mãe dela Se eu faço qualquer coisa, ela já tá nos colabando Minha sogra não presta, me chamou de vagabundo Eu gosto da minha sogra do outro lado do mundo Minha sogra não presta, me chamou de vagabundo Eu gosto da minha sogra do outro lado do mundo Sogra do meu vizinho amanheceu, montando o quarto Sem pretendo enterrar e me chamou Pois não bota ainda pra todo mundo que enterra belezado Minha sogra não presta, me chamou de vagabundo Eu gosto da minha sogra do outro lado do mundo Tudo parecia, mas não era o som Tudo era real Quando toco o seu sábio giro o mundo Mas parece tudo sobrenatural Você existe, eu vou me entregar Numa noite que jamais vai esquecer Você existe, eu vou me entregar O meu coração é todo seu Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar A minha linda cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar A minha linda cinderela Tudo parecia, mas não era o som Tudo era real Quando toco o seu sábio giro o mundo Mas parece tudo sobrenatural Você existe, eu vou me entregar Você existe, eu vou me entregar O meu coração é todo seu Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar A minha linda cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar A minha linda cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar A minha linda cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar A minha linda cinderela Alô meu primão Carlinho, aquele abraço! E essa é da minha autoria, menino! Mas é bom demais! O gatinho, você é linda, é linda, é demais Os teus olhos me fascinam, o teu corpo me atrai Quando eu te rejo, me dá meu tesão Você diz a minha curtinha, me acelera o coração Me chama lá no quarto, pergunta se eu vou a mim É claro que tô, minha gostosinha Me pego de junto, te lando todinha Eu faço de você, minha laranjinha Me pego de junto, te lando todinha Eu faço de você, minha laranjinha Ai gatinha, ai gatinha Do jeito que você faz ainda vai matar o país Ai gatinha, ai gatinha Do jeito que você faz ainda vai matar o país O gatinho, você é linda, é linda, é demais Os olhos me fascinam, o teu corpo me atrai Quando eu te rejo, me dá meu tesão Você diz a minha curtinha, me acelera o coração Me chama lá no quarto, pergunta se eu vou a mim É claro que tô, minha gostosinha Me pego de junto, te lando todinha Eu faço de você, minha laranjinha Ai gatinha, ai gatinha Do jeito que você faz ainda vai matar o país Vai gatinha, ai gatinha Do jeito que você faz ainda vai matar o país Vai gatinha, ai gatinha Do jeito que você faz ainda vai matar o país Do jeito que você faz ainda vai matar o país Primeiro gravações